Uma reunião debateu a alta relacionada aos casos de novos coronavídeos aqui na capital. Vamos conversar ao vivo com o secretário de Saúde de Florianópolis, o doutor Carlos Alberto Justo da Silva, que é o doutor Paraná que a gente conhece. Vai falar um pouquinho mais dessa reunião. Secretário, obrigado por estar conosco. O que vocês debateram exatamente agora há pouco? Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos que estão nos vendo nesse momento. O que nós debatemos, como fazemos frequentemente, é a situação do controle de epidemia na cidade. Tivemos a oportunidade de mostrar para o prefeito e para todos que fazem parte do comitê que o nosso acompanhamento de casos mostra que está havendo um número muito expressivo de aumento de casos e levamos ainda a preocupação maior é que está aumentando o índice de transmissibilidade na região. Então, isso está fazendo com que os reflexos de uma ideia de abandono de que a epidemia não teria mais problema, que estaria tudo resolvido, que aconteceu no final, no começo desse mês, ele está se refletindo agora e começamos também a observar a partir dessa semana e esperamos também aumento de casos em virtude daquele feriado de 14 dias atrás. Como todos sabem, são 14 dias para trás que nós analisamos e nós já estamos com um número alto e agora vamos surpreender aquele aumento de casos em virtude daquele feriado que nós tivemos há pouco tempo atrás. Então, essa foi a preocupação que levamos. Realmente, estamos com um aumento da taxa de internação hospitalar, isso é uma consequência. Tanto os óbitos como a internação hospitalar são a última coisa, ou seja, se os casos contaminados aparecem 14 dias depois, os óbitos decorrentes disso também acontecem mais 14 dias pela frente. Ou seja, entre o início dos sintomas e o óbito, em torno de um mês, mais ou menos, 28 dias. Doutor Paraná, mas acho que já está muito claro diante de grandes opiniões e até relatos e cartas internacionais que o mundo já aprendeu a tratar a Covid-19. A gente tem taxas bem menores de letalidade, normalidade, mas evidentemente maior contaminação por conta da circulação das pessoas que começa a voltar, entre aspas, à normalidade. Tem uma pergunta para o senhor relacionada aqui ao protocolo que está sendo seguido. Existe alguma expectativa ou projeto ou objetivo de mudança no índice, por exemplo, que diz o seguinte, abro aspas aqui, explique que ainda não existem medicamentos para prevenção, profilaxia ou tratamento das formas leves moderadas da Covid-19. Desaconselhe azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina ou cloroquina, nitazoxamida e vitaminas. Sendo que isso já se comprovou que em tratamento precoce é eficaz, existe alguma mudança de protocolo ou previsão para que isso aconteça, já que isso está aqui sendo entregue nos nossos postos de saúde, aos médicos? Então, veja bem, Polito, nós temos em Florianópolis um índice de letalidade, a maneira como a gente vem conduzindo a epidemia e tratando, a gente está com um índice de letalidade que é o seguramente menor das capitais brasileiras, tanto de casos como de letalidade, nós estamos com uma letalidade, se o estado é 1, alguma coisa, se quiser é baixo, o nosso em Florianópolis é 0,8, mostrando que a nossa abordagem da saúde da família dos pacientes, ela tem se mostrado efetiva. Os protocolos que você está falando, nós temos um convênio com o British Journal of Medicine da Inglaterra que publica as nossas evidências, as mudanças de protocolo e esse protocolo são construídos com esse local na Inglaterra que temos sobre a forma de convênio. Então, não somos nós que elaboramos esses protocolos, é essa parceria com o British Journal, que trabalha isso a nível mundial, a referência mundial nessa área e faz essa preconização. Nós temos aberto a possibilidade de tratamento, embora o protocolo diga isso, nós temos aberto a possibilidade de tratamento para todos os médicos da rede. Aqueles médicos da rede que entenderem na sua relação médio-paciente e devem prescrever qualquer outra medicação, esse índice é o índice do British, que nós temos a parceria internacional. Mas o médico está liberado para fazer a prescrição da forma que ele bem entender e existem esses medicamentos disponíveis na rede hoje. Nós temos visto a opinião de alguns médicos em relação à questão da utilização de máscaras. Por exemplo, Roberto Zeballos, Nisi Yamaguchi, Antônio Wong, Paolo Zanotto, entre outros profissionais que são conhecidos no nosso país, questionando a utilização 100% do tempo de máscaras, existe alguma previsão de mudança nesse protocolo também? Como, por exemplo, estou sozinho na Beira Mar Norte, por que utilizá-las? Se eu vou a um local de grande circulação e aí uso o bom senso, como, por exemplo, uso o mercado, aí utilizo a máscara. Existe alguma coisa sendo falada em relação a isso ou ainda não, doutor Paraná? Nós temos, novamente, a gente respeita muito as opiniões individuais, mas a gente se baseia por consensos internacionais. Os consensos internacionais, só olhamos agora na Europa, voltou obrigatoriedade. A Europa está com índice de transmissibilidade de 10, enquanto nós estamos com índice de transmissibilidade de 200. E mesmo com 10, a Alemanha voltou a preconizar máscaras para todo mundo em ambientes abertos. Trabalhos recentes mostraram que você tem transmissibilidade aérea, ou seja, que o vírus, passando alguém, sem máscara, tossindo, se passar outro indivíduo com máscara, logo depois, ele também poderá ser contaminado. Não existe nenhum protocolo internacional que não recomende a utilização de máscaras, com exceção de pessoas, especificamente indivíduos, isoladamente, que fazem isso. Então, nós continuamos nos norteando pelas medidas prescritas internacionalmente, pelos protocolos vigentes. A gente entende que o risco é menor, nas situações que você colocou, mas se ele existe, a obrigação da saúde pública é alertar as pessoas para as condutas que devem ser tomadas. Obrigado, doutor Paraná, secretário municipal de saúde, com a gente ao vivo aqui, esclarecendo dúvidas e falando um pouquinho de como foi a conversa sobre a reunião que aconteceu hoje de manhã. Doutor, obrigado pela presença aqui, secretário. Um abraço a todos e vamos obedecer os protocolos. Não adianta... Algumas pessoas ficam perguntando, vamos ter medidas mais restritivas? A pergunta é, se obedecemos as medidas restritivas em vigor, nós já vamos conseguir dar conta da epidemia. Nós não precisamos de mais. Precisamos que obedeçam-nos atualmente em vigor. Com isso, nós vamos conciliar aquilo que é o desejo de todos, que é conciliar a recuperação econômica com o controle de epidemia e com sanidade mental da população. Mas, para isso, é muito importante que aqueles protocolos que a gente determina possam ser obedecidos, principalmente nessa fase, onde vamos precisar controlar novamente esse surto epidêmico e preparar a nossa cidade para o verão com mais tranquilidade de todos nós. Um abraço, Polito. Um abraço a todos vocês. Obrigado, secretário. Um abraço. Obrigado por estar conosco.